E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bem, o vídeo de hoje é novamente sobre Mobile Legends Adventure Pra gente falar um pouquinho sobre campanha ainda Recentemente eu postei um vídeo da tier list PVE, na minha opinião Recebi vários comentários bem interessantes sobre alguns personagens que as pessoas não concordavam e tudo mais Achei bem maneiro isso daí E também recebi algumas tier list já pelo meu e-mail Então se você ainda não fez sua tier list e quiser mandar, ainda é possível, beleza? Algumas pessoas já mandaram, queria dizer obrigado pra essa rapaziada aí Então se você quiser, sinta-se à vontade pra mandar a sua tier list lá pelo e-mail que tá na descrição E antes de começar o vídeo também eu queria lembrar vocês novamente do Aptoid O aplicativo onde você pode ganhar 5% de desconto nas compras aqui dentro do Mobile Legends Adventure Além, é claro, de utilizar Paypal, boleto ou cartão de crédito pra fazer as compras, beleza? Muito maneiro isso daí E não esqueça de utilizar o código JONATHA5 pra ganhar 5% de desconto, é claro Mas beleza, de volta ao assunto do vídeo Nesse vídeo aqui eu queria conversar um pouco sobre composições pra campanha ou pro PVE em geral Eu superei de alguns pontos que eu queria citar alguns times também Mas antes disso eu só queria te lembrar, né? Aqui quando você chega na campanha 60 e pouco Você já começa a ter que enfrentar 5 bosses, tá ligado? Você tem aí na campanha 40 e pouco, começa com 2 Depois aumenta pra 3, pra 4, pra 5 E na campanha que chegou recentemente, se eu não tô enganado, a 77 Você já precisa de 6 times pra enfrentar o boss Então você vai precisar aí ao todo de 30 heróis pra jogar o modo campanha no futuro Então é bem legal que desde o começo, né? Você já tenha em mente algumas composições pra você utilizar aqui nesses estágios mais endgame, digamos assim Um time que eu acho que você com certeza precisa pensar desde o começo Que é super fácil de montar É um time baseado em Lili e Odete, tá ligado? Lili e Odete é uma composição super famosa pra conteúdo PVE Muito fácil de buildar, já que a Odete vende na loja da Masmorra E a Lili vende na loja da Rixa, tá ligado? Eu acho que todo jogador tem que ter uma composição de Lili e Odete Os outros personagens, eles nem são tão importantes quem seja Aqui nesse caso eu uso a Clara Só pra poder dar imortalidade pra Lili e Odete Pro combo conseguir iniciar, já que é um combo um pouco demorado Utilizo o Akai por conta da Lunamancia dele quando estoura Vai dar energia pros personagens E uso o Argus, porque é garantido dele tankar 5 segundos por conta da passiva Então você pode ver que eu tô usando o Argus 1 Estrela Vermelha na campanha 64 Como eu disse no meu vídeo do Tier List O Argus não importa o level Só importa que a passiva ative e você ganhe os segundos de mortalidade Então Argus é um personagem que eu recomendo 100% de utilizar nesse tipo de composição E a Clara também, tá ligado? Eu acho que esse tipo de composição aqui você precisa ter Lili e Odete e 3 personagens que vão fazer o combo funcionar, tá bom? O próximo time que eu acho que todos os jogadores já tem que pensar desde cedo É um time baseado na nossa trindade, tá ligado? Char, Akash e Kilo Nox Eu acho que todo jogador tem que ter pelo menos um Mas de preferência dois desses personagens Da Char, do Akash e da Lunox Porque caso você não tenha um deles ali na campanha 50, na campanha 60 O seu jogo vai ficar muito difícil Eu somente com a Lunox já acho muito difícil Comparado a rapaziada que tem Char e Akash Mas no meu caso é mais uma questão pessoal Eu não quero utilizar Akash e Char, eu quero utilizar outros personagens Mas eu sempre peço emprestado uma Char e um Akash Pra facilitar quando necessário Mas cara, é muito recomendado que você tenha pelo menos dois dos três Pra você ter um Endgame mais simples E no caso eu tenho um time baseado na Lunox Que seria utilizando a One One Que eu não sou muito fã dela Muitas vezes eu troco ela por outro personagem quando eu falho com esse time aqui Que esse time aqui depende de muita sorte pra passar muita RNG Eu utilizo o Bellelic só pelo Hill Que ele fornece na Lunomancia E eu utilizo Selena e Naná Que é uma composição que eu gosto bastante Que caso a Selena charme os caras, né? A Naná revive ela E daí ela charma de novo, eu acho que sou muito forte Mas geralmente nessa composição aqui o que realmente sempre fica é a Lunox Selena e Naná E daí Bellelic e One One eu fico trocando com os outros personagens Esse aqui é um time mais mutável A Lunox é a base desse time Que ela deixa a Selena e a Naná viva, né? Já que a Naná reduz o dano que eu sofro em 10% A primeira porrada E a Lunox deixa também o meu time vivo com a Ultimate e a passiva Então não dá muito tempo da Selena dar o charme E fazer os inimigos se baterem Os outros dois personagens, eles podem ser personagens que vão apenas potencializar isso Como por exemplo uma Masha Caso eu esteja enfrentando muito controle de grupo Um Bellelic pra me rir lá Caso eu esteja enfrentando muitos personagens de dano em alvo único E por aí vai um Nathan, um Harley Pra ganhar um tempo também, é bem legal Então eu sempre faço esse tipo de mutação nessa composição Mas a Lunox é o pilar dessa comp Um outro time que não tá aqui Mas é muito bom que você tenha É um time focado nos heróis marciais, tá ligado? É muito legal que você faça uma composição focada em heróis marciais Você pode fazer desse jeito, por exemplo Ou você pode tirar a Lunox e botar a Masha também Que vai dar muito certo Você precisa ter uma culpa em marcial muito forte A facção marcial é uma composição que no late game Ajuda muito você a passar a campanha E esse time é muito bom quando você está enfrentando a casca Se você tá enfrentando a casca Você tem que utilizar time marcial Vai ficar muito mais fácil de você vencer E eu recomendo muito a utilização da Eritel e do Clint Que são personagens que amassam tanques na campanha E amassam magos quando há uma troca de lugar com eles Então é muito legal que você tenha esses três personagens aqui A Naná, até mesmo a Clara Pra você poder utilizar, né? Que eu utilizo no time de Liliodete Então é bem legal isso daqui Time marcial é muito necessário E muito fácil de buildar também A Eritel vende na loja da Rixa A Naná vende na loja da Rixa Tem o Akai também que vende na loja da Masmorra Que a Sano Keroza Masha Então eu recomendo muito Você vai ter uma vida muito mais fácil Se você tiver um time marcial no endgame Do que se você não tiver Uma facção muito boa quando utilizada Cinco heróis da mesma facção Eles se completam muito bem, tá ligado? É bem legal isso daí Um outro time que eu considero que você tenha como base É Esmeralda e Silvana, tá ligado? Essas duas personagens Elas são personagens muito fortes A Esmeralda ganha muito tempo com o time dela E dá muito dano também A Silvana consegue ficar muito tempo viva Stan também E consegue dar toda a questão de controle de grupo E dano que você precisa Então essas duas personagens pra mim No mesmo time são muito boas Se você quiser separar também pode ser Mas elas são a pilar do meu terceiro time, tá ligado? Elas funcionam muito bem aqui E aqui no caso eu boto a Tokinibara Pra tirar a energia do inimigo E assim deixar a minha Silvana e a minha Esmeralda Sempre na frente no quesito de energia A Mecalayla tá aqui pelo rio dela E também por ela ter um controle de grupo Entre aspas assim bem forte Que ela puxa o inimigo pra perto do meu time, né? E isso é muito legal Principalmente pra deixar o time inimigo bem Destrambelhado, tá ligado? Tudo separado Você pode achar Pô, Dione, você tá separando os caras E tá usando Esmeralda Eu gosto bastante disso Porque a Esmeralda fica tomando conta de uma parte A Mecalayla e a Silvana de outra parte Tá ligado? Geralmente é assim que funciona E o último personagem Ele é situacional Eu tava utilizando o carry aqui Porque tinha muito tanque Na última vez que eu usei esse time Mas às vezes eu tiro a carry E boto outro personagem aqui Que eu tenha disponível Uma carry match Pra deixar o personagem inimigo Tomar estanco Ou por exemplo Quando eu tô enfrentando o Lancelot Um cloud também Pra deixar os caras presos no macaco É sempre situacional O último pick Você pode ver que na campanha Nem sempre Você vai utilizar sempre Os mesmos cinco personagens Mas a base do teu time A alma do seu time Sempre vai ser a mesma Eu nunca tiro Esmeralda, Silvana e Mecalayla Desse time Eu nunca tiro A Lili ou Odete Desse time Eu nunca tiro A Lunox Desse time aqui Quando não é No caso o Marcial Eu nunca tiro eles Eles são as bases do meu time O resto eu sempre troco O resto eu sempre vou trocando Pra ver se eu consigo Passar Desse capítulo Mas a base em si Eu não substituo Você tem que sempre levar Isso em consideração Você trocar os cinco personagens Geralmente não vai te ajudar Você tem que ter uma base sólida Que seria esses personagens Que eu tô falando aqui Nesse vídeo E aí ao redor dessa base Você constrói um time maneiro Pra sua campanha E também personagens Que eu não citei Que seria os heróis híbridos Tá ligado? Eu tenho um time baseado Na Nimbus Eudora Que quando não ancia a máxima Ela tanca bastante Eu gosto muito desse combo De Nimbus Eudora Angela e Rista É muito bom isso daqui Ajuda bastante Rista é um personagem Muito bom pra PVE também Pra você que tem ela Saiba que esse combo aqui Na campanha é bem destruidor Eles são a base Do meu segundo time Então é bem legal Que você tenha uma base De heróis híbridos Nimbus Eudora Angela e Clara Também é um time muito forte Caso você não tenha Rista Mas aí você vai ter que se virar Aqui com a Lilia Death Sem Clara Pode ser um pouco complicado Mas é bem legal Que você tenha um time De heróis híbridos Um time onde o herói híbrido É o seu pilar Tá ligado? Aqui eu utilizo a Materaço Mas por conta de todo dano Minha alvo único Que ela pode dar na backline Enquanto a Nimbus Eudora Foca a frontline E o Vali também Que é um personagem bem legal Pra campanha Eu uso ele em diversos times Tá ligado? Nesse time aqui Eu acho que ele é necessário Pra dar um empurrão E knock up nos personagens É que não tem muito dano Em área Então eu acabei deixando ele aqui Pra ajudar Mas é um personagem bem legal E você pode colocar em qualquer time Por exemplo No time de Silvana e Esmeralda Vai funcionar No time de Liradete Eu não recomendo No time Marcial Eu também não recomendo Mas em algumas determinadas situações Pode ser bem interessante A utilização do Vali Nesse caso eu uso aqui Porque eu não tenho muito dano em área Mas o pilado aqui É Nimbus Eudora Ângela e Rista E o meu último time É um time mais Entre aspas P2W Esse time é totalmente focado No Torre Chá Tá ligado? Eu tenho Ângela e Torre Chá Que é basicamente tudo que eu preciso Sabe? O Torre Ele é um personagem muito forte Da facção Chaos Que consegue carregar Caso tenha um ou nenhum suporte Pra ajudar ele Nesse caso eu tenho dois Que é o Atlas e a Ângela O Atlas consegue tankar bastante Até junto do Arcus E a Ângela fica potencializando o Arcus Fora que a Aurora fica removendo A energia dos inimigos Então isso acaba deixando O meu Torre Chá Mais tempo vivo Às vezes eu faço algumas trocas Boto algum suporte aqui Caso tenha disponível Um Extras Um Harley Alguma coisa assim Pra potencializar ainda mais o Torre Mas ele é o meu foco principal Ele é a base do meu time E no meu último vídeo De Tier List PVE Muita gente elogiou o Oberan Falou que o Oberan Ele fazia um papel parecido E às vezes até melhor Que o Torre Chá Pra campanha Eu sinceramente não tenho Muita experiência com o Oberan Eu nunca vi ele fazendo esse papel Mas também nunca corri muito atrás Mas muita gente comentou isso Então achei muito legal Colocar aqui nesse vídeo A opinião da rapaziada Se você não tiver o Torre O Oberan pode ser uma bela saída Aparentemente Pelo visto ele consegue Decipiar esse papel muito forte Então o meu quinto time A base dele É o personagem de Ordem Calde roubado Mas você consegue por exemplo Botar o time de Marcial aqui E tentar passar Você pode tentar criar outra base Também com o próprio Vali Transformar ele no papel Na pedra principal Do seu time Nesse caso aqui Ele é um personagem secundário Na minha composição Mas você pode botar o Vali aqui E criar uma composição Ao redor dele Você pode criar inúmeras composições Nesse vídeo aqui Eu quis trazer algumas bases Pra vocês E uma outra coisa Muito importante Que você precisa ter São diversas Ângelas Você pode ver que eu tenho Duas Ângelas Cara Você chegar aqui na campanha 60 Com uma Ângela Você não vai se dar bem Você vai passar mal Você precisa ter Pelo menos No mínimo Duas Ângelas O recomendado é três Quando você tá na campanha 60 O recomendado é você ter Três Ângelas Mas o mínimo Pra você não passar tão mal Mas já passando mal É você ter duas Ângelas Que assim você vai ter Dois times Que pelo menos Ela vai conseguir carregar Junto com algum personagem forte Que no meu caso é o Torre E aqui nesse caso É a Nimbus Eudora Então é bem legal Que você tenha aí Essas Ângelas São personagens Que você precisa ter sim Duplicadas É o único no jogo Que eu recomendo você ter Os outros são fortes Se você quiser Você pode ter Mas que vai causar Um grande impacto 100% das vezes É duplicadas da Ângela Beleza Então é bem legal Que você corra atrás dela E acredito que seja isso Pessoal Nesse vídeo aqui Eu quis trazer apenas Uma base pra vocês Do que eu faço Pra jogar a campanha Como é que eu monto Os meus times Quais são os meus times atuais Meu pensamento atual De composição Deixa eu ver se não Solvou o time marcial Só pra ver se voltou aqui É o time de Luan Então é só pra vocês Terem essa ideia De como é que eu faço Do que vocês vão ter Que se preparar Vocês podem ver Que o poder É bem diferente No late game Então você precisa sim Ter combos Se não fosse de Leodete Eu nunca venceria Um time com esse poder Se não fosse também Anibus, Eudora, Ristangelo Eu nunca venceria Um time com esse poder Então sim O late game é difícil Mas se você desde o mid game Mais ou menos Já começar a se preparar Com o sumo profético Focando os heróis certos Fazendo duplicadas de Ângela Pegando os heróis Ordem Caos corretos Pra facilitar a sua vida O seu late game Vai ser muito mais simples Tá bom? E é isso pessoal Se você tiver alguma sugestão De composição pra campanha Que eu não abordei aqui Nesse vídeo Ou alguma dica Comenta aí embaixo É sempre bem vindo Ajudar a comunidade E se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar que like Se inscrever no canal E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu!